Só que como a gente tá? Pera aí, Maduro. Fica aqui do meu lado. Ah. Tá olhando pra mim? Tô. Não, olha a parada dele só que eu tô olhando também. Ah. Meu Deus, acho que é o traço escroto. É o gancho do Batman, rapa. Ah, é bem parecido mesmo, né? Pô, só que é mais foda que o cara puxa o peso todo dele pro gancho. Ih, já até subi aqui. Vamos correr numa vez. Ah, vamos tentar fazer o seguinte. Ao invés de a gente subir... ...direto pra... ...pra vila dos perjudicadores, a gente pode fazer uma parada antes. Ok. A gente pode escalar essa ponte, tá ligado? Meu Deus. Aham, aham. Ah, maneiro. Meu Deus, quero você. Ai! Explode pra explodir. Socorro! Socorro! Ai, eu vou morrer. Eu vou morrer, droga. Cadê tu, cara? Eu pulei da ponte porque eu achei que ela era mais baixa aí. Caralho! Ah, puta, pulei também. Ah, pulei também. Aham. Aham, peraí. Tem uma tirolesa aí. Onde? Olha só. Uuuuh, rapai. Essa... Essa eu... Me caguei um pouquinho. Ah, você já passou do lado? Olha só onde eu tô aqui. Ah, você ainda tá aí. É? Meu Deus. Pois é, tô lerdo. Peraí, vou tentar de novo. Ae! Consegui. Aqui tem um negócio, ó. Projeto surpresa, filho da puta. Tá escrito isso, não? Aham? Tá escrito assim no meu. Projeto surpresa, FDP. Ah... Peguei, peguei. Aqui tá escrito TMF de motherfucker. É... Peguei. Surpreise, motherfucker. Surpreise, motherfucker. Já viu? Já peguei. Aham. Aprendi a criar... É... Surpreise... Surpreise, motherfucker. É... Surpreise, motherfucker. Ô, cacete. Cara, aquele é uma ponte. Caiu. Quase, quase. Quase me fudiu muito. Cara, isso aqui é uma ponte. Aquilo ali embaixo... Ah, ah... Ih, peraí. Aquilo ali é água. Ah, peraí. Aquilo ali é água. Aquilo ali é água, sim. Foi. Ah! Nossa! Estourei minhas pernas aqui. O que foi? Estou bem embaixo de você. Caralho, peraí. Eu estou num lugar muito esquisito. Uhum. Olha só onde eu estou, cara. Está conseguindo me enxergar? Não, eu só estou vendo de baixo. Cara, para a sua direita é água. Estou conseguindo ver daqui. Aguenta aí, aguenta aí. Estou para esse lado aí que você está indo é concreto. Não, para a minha direita que eu estou indo. Ah, foda-se. Ah, tá. Então você está pelado para o outro lado. Vai para o outro lado, para o outro lado. Eu já pulei. Você pulou? Pulei na água. Morreu não? Não. Aí, ganhei até uma conquista. Eu estou ferrado então. Ganhei até uma conquista. Sério? Uma longa descida. Foda-se. Eu pulei bem alto. Vou chegar aí também para pular. É só tu me ver no mapa. Onde eu estiver nadando. Aham, eu estou te vendo. Estou te vendo, estou te vendo. Estou aqui, olha. Veja se tu consegue pular perto de mim. Eu andei, espera aí. Tapa caindo. Ah, consegui. É. O que foi? Eu acho que... Fez o maior barulho de... Com o Crest, assim... Pum. Aí, o teu personagem... Do meu lado, assim, cara. Foi muito engraçado. Não, então... Tipo, foi de peito na água, cara. Ah, ch... Eu só vi uma massa, assim, do cara. Ploft. Do meu lado. É, mas eu consegui 200 pontos com isso. É, eu também. Valeu, Maduro. Vou esperar lá dentro. Beleza, Karim. Estou fora da vila, mas tem uma horda de infecções. Espera aí que minha visão está toda cagada. O que é que isso fez? Ah, eu dei de cara com... Um... Um bicho que explode. Aham. É, mas não tem como eu chegar aí, não, cara. Eu tô tentando, mas... Parei de muito alto. Ah, tá tranquilo. Tem outro bicho que explode aqui pra mim fazer companhia. Ele vai explodir em mim, filho da puta. Explodiu mesmo. Desgraçado. Tá, agora eu tô... 5 segundos. Sério? É. É, beleza. Você atraiu todo mundo pra cima de mim. É, boa sorte. Morri. Morri. Então volta rápido aí, porque... Eu tô ferrado aqui. Aguenta aí, aguenta aí. Tô voltando. Desespero. É. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu tô quase morto. Ai, meu Deus. O que é que é aquilo? Ai, é um bicho que corre. Ai, Jesus. Eu não guardo esse jogo. Pera aí. Eles estão me seguindo? Claro que eles estão me seguindo. Tá daqui. Pera aí. Eu tô atrás de tu. Pera aí. Atrás de tu é ótimo. Tô indo pra onde tu tá. Aguenta aí. Vai se... Queima! Morri. Meu Deus. Morri rápido. Que isso. Ih, cara. Você consegue chegar em mim? 25 pontos. Porra, tem que matar os bichos aí depois. Oh. Oh. Morri. Caralho. Os bichos são fortes, maluco. Uma coisa que é muito esquisita é que... Os zumbis não nadam, né, cara? Tipo... Não? É. Pode estar os bichos mais sinistros correndo atrás de tu na noite, assim. E tu pula na água, fodeu. Eles não... Aham. Aham. Olha, é um sobrevivente. Vai ajudar ele? Vai. Eu vou. Vamos lá. Cara, você é muito escroto. Aham. 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 Ih, vai explodir. Eita. Esse voou bonito, hein. Ah, eu não vi. Poxa, saiu voando, cara. Aí explodiu no ar, a parada. Só virou a... Uma... Massa rosa Meu Deus! Não, não, sério, você tinha que ficar aqui Por que tu tá com o Remo, cara? Pai lá, eu cansei de faca Pô, mas o Remo é uma bosta Ah, eu vou matar esse cara Mas a faca também é uma bosta, então Pô, eu matei uns 3 zumbis na mão, tu nem viu Não, para eu trocar de arma então Olha só, tem uma pasta Tô de boa, cara Tô de boa, cara Tô de boa, cara Tô achando o que? É realmente um esculacho Essa arma aqui, cara Eita Jesus A gente tá sendo seguido, tá? Foi quem? Zumbis Já foi um, já É, você acabou de... É, você acabou de passar ali ao meio Cigarro... Dinheiro... Cigarro... Dinheiro... Cigarro... Só não tem mais coisa que eu quero Ficou baixo de repente, cara Ué Ah, eu tenho que parar de te seguir Você só me coloca em um lugar ruim Tá... Ô cacete, tia Tava tentando um negócio aqui É, você pode cair em cima de carro também, sem levado dano Deixa eu dar só uma olhadinha aqui Eu sabia disso não Ô Jesus Caraca Caraca, que que é isso que tá balançando a bunda na minha frente? Hahahaha Só tô mexendo no meu inventário e só vejo a bunda se balançando aqui Caraca Por que cê tá... Por que cê tá gastando no coquetel? Molotov Eu tava jogando ali no zumbi, só que... Ele quase não levou dano É, você é muito escroto Hahahaha Tchau 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 Tchau